De bermuda e chinelo pela minha favela Hoje tá tranquilo, eu vou trombar minha cinderela Hoje tá tranquilo, eu vou trombar minha cinderela Hoje tá tranquilo, eu vou trombar minha cinderela As mina fica puta porque na garupa só monta a minha de fé O neguinho cresceu, se desenvolveu e saiu da alé O neguinho cresceu, se desenvolveu, foi para anotar tua pé Foi para anotar tua pé Foi para anotar tua pé Como é bom te ver sorrir, sair pra se divertir Lembra tudo que passamos e parar pra refletir Tirei você da casa do seu pai Porque amo e nem peço, fica longe de você O barraquinho é simples e reside na favela Hoje eu tô tranquilo, eu vou trombar minha cinderela Hoje tá tranquilo, eu vou trombar minha cinderela Hoje tá tranquilo, eu vou trombar minha cinderela Hoje tá tranquilo, eu vou trombar minha cinderela É o bravo de novo 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 Hoje tá tranquilo, eu vou trombar minha cinderela Hoje tá tranquilo, eu vou trombar minha cinderela Hoje tá tranquilo, eu vou trombar minha cinderela As menas ficam putas porque na garupa só monta a minha de fé O neguinho cresceu, se desenvolveu e saiu da alé O neguinho cresceu, se desenvolveu, foi para anotar tua pé Foi para anotar tua pé Foi para anotar tua pé Como é bom te ver sorrir, sair pra se divertir Lembrar tudo que passamos e parar pra refletir Tirei você da casa do seu pai Porque amo e nem peço ficar longe de você O barraquinho é simples e reside na favela Hoje tá tranquilo, eu vou trombar minha cinderela Hoje tá tranquilo, eu vou trombar minha cinderela Hoje tá tranquilo, eu vou trombar minha cinderela Hoje tá tranquilo, eu trouxe meu e a cinderela E aí funk da quebrada, virou traficante no YouTube, viado Só trabalha com lança, lançamento, não tem jeito